Oi, esse é o canal, o último juro e... é a última, desculpa gente, eu juro. Eu dei uma atrasadinha de novo no vídeo dessa semana, tanto que eu tô gravando até no domingo, mas acho que os motivos serão bons, eu tenho algumas novidades pra contar aí, num futuro próximo, eu espero. Tô trabalhando em alguns outros projetos meus, algumas coisas que há um certo tempo eu queria realizar aí, né? E tô fazendo, tô fazendo, gente. Eu dei um pouquinho o ângulo das gravações aqui, como vocês podem perceber, eu trouxe mais pra cá, achei que fosse ficar melhor, na verdade eu achei que fosse parar de dar reflexo no meu óculos antirreflexo, mas acho que não funcionou, né? Continua dando reflexo. Mas tudo bem, tudo bem, então chega de ladainhas. E vamos ao vídeo de hoje, que é sobre livros que falam sobre livros. Eu ainda não trouxe resenha porque eu estou sofrendo com... Dança dos Dragões. Eu ainda não consegui terminar e eu decidi que até eu terminar esse livro, eu não vou começar outro, eu tô empacada na leitura aí, mas tô batalhando e pretendo terminar o mais rápido possível. E é isso, sofrimento, sofrimento eterno, mas tô persistindo. Enquanto eu não termino esse livro, que não tem fim, essa história sem fim, né? Eu vou trazendo pra vocês alguns outros vídeos que eu já tinha vontade de ter gravado há um certo tempo, por conta aí de resenhas e tal, só fui deixando pra depois. E o de hoje são os livros que falam sobre livros. Eu comento muito aqui no canal, né, que eu amo livros que falam sobre livros. Sempre mostro um ou outro separado, ou comento e tal, e nunca tinha juntado todos eles num vídeo só. Então foi o que eu decidi fazer hoje. Decidi juntar todos os meus livros que falam sobre livros e mostrar pra vocês. Eu dei uma procurada na internet pra ver se eu achava alguns outros, pra pelo menos mencionar, mas eu não achei. E o critério não é livros que falam, que mencionam livros, ou que tem um personagem que gosta de ler, ou tem, sabe, esse tipo de coisa. Não, o meu critério aqui foram livros que tem algum livro que está no enredo do livro, que é a parte principal, que a história gira em torno desse livro, ou da temática. Então é o que realmente move a história, não é simplesmente uma menção ou alguma coisa assim. É um negócio mais entrelaçado na trama mesmo. Eu vou começar com os meus romances, as ficções que eu tenho. Depois eu vou falar sobre dois livros, que estão entre os romances e os livros técnicos. E depois eu vou falar sobre dois ou três livros técnicos mesmo, falando sobre livros, mas são bem legais também. Começando por um livro bem antiguinho meu, eu comprei esse livro em... Nossa, aqui tá 2005. Que é o Enigma do 4. Ai meu Deus, olha aí. O Enigma do 4. Esse livro eu comprei, né, porque a internet era muito escassa ainda, ele é de 2005, essa compra. E... Era uma época que eu comprava muitas das minhas leituras, eu me baseava em listas de melhores livros, tipo, revista Veja, jornal, essas coisas que saíam os vídeos aí, os livros aí que estavam sendo mais falados. E comprei esse livro. Na época eu li, e como eu era bem mais nova, eu não... Eu tinha 15 anos, 14 pra 15, eu gostei mais ou menos, assim, não tinha entendido muito a trama e tal, mas hoje eu não recomendo, esse livro não é muito bom. Eu só trouxe ele porque realmente, ele fala sobre dois... Nossa, peraí, vou ter que lembrar um pouco sobre a história dele. Ele fala sobre dois estudantes que eles querem resolver o mistério do... É um nome muito bizarro. E primeiro, Tomáquia Polifili. É um texto da Renascença, um livro muito misterioso, eles querem desvendar o mistério desse livro. E, então, toda a história desse livro é sobre o outro livro. E os mistérios dessa história e tudo mais, e esses dois estudantes aí que estão tentando desvendar este mistério. O segundo livro, que fala sobre livro, que eu tenho, foi uma leitura bem recente minha, que inclusive tem resenha aqui no canal, que é Inferno do Dan Brown. É um livro que fala sobre a terceira parte da Divina Comédia de Dante Alighieri. Então, toda a história do Inferno do Dan Brown é baseado aí nesse livro. Então, ele tem bastante coisas a ver aí no enredo e tudo mais. E é isso. É um livro muito importante neste livro. O meu terceiro livro aqui que eu separei pra vocês é o... Também já resenhei aqui o Rei de Amarelo, que também fala sobre um livro que é o Rei de Amarelo, né? Que tem aquela parte que todo mundo que lê enlouquece e tudo mais. Então, esse aqui não tá super entrelaçado no enredo, mas ele fica superficialmente ali na história. Ele tem bastante importância no desenvolvimento dos contos do Chambers, então eu achei legal trazer este também. O próximo que eu vou falar aqui... Na verdade, já falei muito também aqui no canal, já resenhei aqui no canal. Não é um livro, é uma trilogia. É impossível deixar de lado, né? A trilogia de tinta, da Cornelia Funk. Coração de tinta e sangue de tinta. Eu não tenho o terceiro, que é o Morte de Tinta. Mas... Os dois. Esse eu não li ainda. Esse eu já resenhei aqui, que é o que fala sobre o livro, chamado Coração de Tinta mesmo, e tudo aquilo que eu já falei pra vocês lá na resenha. Então, um livro que tem um livro realmente no seu enredo aí, que gira... Ai, toda a história gira em torno dele. Os outros dois livros que eu separei aqui, eu não li, eu só vi o filme, que eu também sempre mostro pra vocês, que é Fahrenheit 451. Eu vi o filme quando eu tava na faculdade, e esse livro, ele fala sobre... Na verdade, não sobre um livro, ou sobre uma história, mas ele fala sobre livros em geral. É uma distopia, é um livro bem... político, crítico e tal. E... Eu não vou falar muito pra vocês sobre ele, porque eu quero resenhar e tal. E eu só vi o filme, então não vou... Não vou falar sobre o enredo dele, mas eu sei que ele é um livro que tem na trama principal aí, livros. E o meu último livro, romance-ficção, que eu escolhi pra cá. Quem sabe que livro que é? Ele já apareceu no meu último vídeo, ele tá nas minhas metas de leitura de 2015. Na verdade, ele é a minha obrigação literária de 2015. Todo mundo já conhece, todo mundo já tá aí, né? Tá na família, tá na vida. E é ele, gente. Ele não fica um vídeo sem aparecer aqui. Tô muito rosa. Esse livro é sensacional, até o Juli. Ele é um livro que... Ele não fala só sobre livros, ele fala sobre livros, ele fala sobre leitura, ele fala sobre biblioteca, enfim. Ele já é o livro da minha vida, por diversos motivos que vocês já sabem aí. Esse ano termino, e vou... Nossa, gente, vou fazer... Acho que vou fazer um vídeo de... Uma hora falando sobre esse livro, assim que eu terminar ele, sinceramente, sério. Então, aí. O Oscar do livro sobre livros aqui vai para O Nome da Rosa. Esses foram os meus romances, as minhas ficções que eu tenho aqui na minha casa, que falam sobre livros. E agora eu vou falar um pouquinho sobre dois livros que eu tenho, que eu amo de paixão, que são deliciosos. Eles não são romances, eles são... Na verdade, eles são de caráter até autobiográfico, mas eles são bem gostosos de ler. Bom, deixa eu falar aqui, então. No mundo dos livros do José Mindlin, para quem não sabe, o José Mindlin, ele era um bibliófilo brasileiro, muito, muito, muito famoso. A biblioteca dele era gigantesca. Hoje, ela é a biblioteca brasiliana da USP. Quando ele faleceu, toda a coleção dele foi doada para a universidade. E eles construíram a biblioteca para abrigar essa coleção. E ele é um cara que era completamente apaixonado por livros. Ele tinha uma coleção sensacional de obras raríssimas e... E raríssimas? Brasileiras e internacionais. Brasileiras e internacionais, calma a boca. Enfim, ele tinha uma coleção bastante significativa de livros. E é isso. Nesse livro, esse eu já li, nesse ele fala um pouco sobre O Mundo dos Livros, um pouco sobre como ele começou a coleção dele, fala muito sobre leitura, muito sobre a importância da leitura, muito sobre o mundo literário e tudo mais. E no finalzinho, ele fala sobre algumas das leituras que ele mais gostou de fazer, se eu não me engano. Fala sobre leituras variadas e tal, e até indica alguns livros. Esse livro é delicioso, ele é muito, muito, muito bom. Para quem curte esse tipo de leitura, eu indico de todo o coração. Eu amei. E ele é, gente, ele é minúsculo, ele tem 103 páginas. A edição dele é uma gracinha, é super deliciosa. É muito, vou até abrir para mostrar. É muito bonitinho. Aí. Eu amei esse livro, esse livro é um dos meus preferidos da vida. E o outro livro que também é dele, esse eu li, não terminei ainda, eu estou mais ou menos na metade, é o Uma Vida Entre Livros, que é bastante parecido com O Mundo dos Livros, só que ele vai aprofundar um pouco mais o que ele começou a falar em O Mundo dos Livros. Eu não sei quantos dois veio primeiro, na verdade, mas pelo que eu entendi, que eu li até agora, é um pouco daquele, só que mais, mais aprofundado. E, gente, eu não consigo descrever com palavras a beleza desse livro. Esse livro é maravilhoso. É tudo ilustrado, com partes da biblioteca do José Midlin, algumas coisas do acervo dele mesmo. E, nossa, gente, é lindo, é delicioso de ler. Aqui, ó. É muito, muito lindo esse livro. Ele escreve com uma leveza, assim, ele é, ele é sensacera, né? Ele era uma pessoa sensacional, aqui, pelo que a gente consegue ver, através do, do seu livro. Ele fala muito sobre edições, muito sobre o início da biblioteca dele, como ele começou a ser um colecionador e tudo mais. Vou mais um pouquinho aqui pra vocês, porque é muito lindo, né, gente? Esse livro eu comprei, nossa, quando eu comprei, eu nem fiquei emocionada só de pegar nele. E acho que também já é, mesmo sem eu ter terminado ainda, ele já é um dos livros da minha vida. Aquelas coisas lindas que a gente, que tocam o coração. Esse livro também é um livro que toca o coração. Muito bem, então, pra quem gosta desse tipo de leitura, recomendo muito Uma Vida Entre Livros, Reencontros com o Tempo, e no Mundo dos Livros, os dois, do magnífico José Mindlin. Aí, umas leituras mais técnicas sobre livros, também são bem legais. Esse também ainda não é tanto, eu posso dizer que ele é um... ele ainda é mais ou menos como os do José Mindlin. Também é um livro bem gostoso de ler. É o Bibliófilo Aprendiz, do Rubens Borba de Moraes. Opa, aí foi. É lindinho esse livro também. E o nome é O Bibliófilo Aprendiz, ou prosa de um velho colecionador para ser lida por quem gosta de livros, mas pode também servir de pequeno guia aos que desejam formar uma coleção de obras raras, antigas ou modernas. Então, é muito legal, ele escreve bem, parece uma conversa mesmo, o que ele diz é bem real, é uma prosa. E a edição é bem gostosa. Ah, esse livro, nossa, ele me serviu de muitas coisas, assim, crescimento mesmo, pessoal, curiosidade, e afins. Esse livro é muito, muito, muito legal. A parte de trás dele tem um comentáriozinho que eu amo, que é, falar de livros é a melhor das prosas, mas está se perdendo o hábito de prosear. Não se proseia mais em portas de livraria. Não há mais cafés onde se possa conversar. É, talvez por isso, que resolvi escrever este livrinho. Dei uma prosa sobre bibliofilia. Muito lindo, eu adoro. E aí, os meus últimos dois, foram livros que eu comprei mais por curiosidade. Eles já não são tão leves, não são tão gostosos de ler, mas eu gostei também. Esse é o, dos livros do, eu já mostrei ele aqui, porque ele é muito bonito, dos livros do Edward Ruer. Eu não sei se eu vou ler esse nome certo, mas beleza. É, da Casa da Palavra. Ele fala mais sobre definição do livro, mais sobre, os livros de um modo mais, mais técnicos mesmo, e algumas coisitas mais. E o último que eu escolhi aqui, é o Carta sobre o Comércio dos Livros. Opa! Que é da mesma coleção dos livros, que ele é do Denis Diderot. Eu não sei se eu tô falando esse nome certo. Enfim, ele fala sobre, na verdade ele é uma carta, é, que o Diderot usou, é, pra falar sobre os direitos dos escritores, e dos livreiros. E é toda uma carta bem, é cheia de críticas, é bem política e tal. Então, é bem, é bacana também. Foram livros que eu usei, um pouco, na, no final do meu TCC, na graduação, na minha pesquisa, mas são bem legais. Esses dois são mais técnicos, mas os outros que eu mostrei, são muito, muito gostosos. Pra quem se interessa por esse assunto, eu super recomendo. É, então esses foram os livros que eu tenho, que falam sobre livros, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, se vocês souberem de algum outro livro, que fala sobre livros, eu vou adorar saber, eu vou adorar procurar sobre eles. E é isso, gente. Esse foi meu vídeo de hoje, eu tô voada aqui, porque vai acabar a bateria. Então, se vocês gostarem, não deixem de clicar em curtir e se inscreverem no canal pra receber todos os meus vídeos. Então é isso, até a próxima. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.